BR-101 BR-101 É um município de fundante É um município de fundante Um município de fundante Um município de fundante É um município de fundante Ámí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Bora, menino da corteira. Tchau. Tchau. É mais chifrado, hein? Olha a menina da cidade, olha. Entregou um manual pra ela. BR ali embaixo. Tchau. 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 Tchau.